Música 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 Fala, sapequinhos do YouTube, FX aqui com mais um gameplay pra vocês, o gameplay aqui de hoje Eu vou estar deixando aí pra vocês uma, não é montagem né, mas tipo um gameplay aí Com várias imagens das minhas melhores jogadas aí no point blank Eu queria estar deixando pra vocês, pra vocês mais ou menos verem como eu jogo FPS no PC Mas aí tava meio lag, eu jogo um pouco melhor que isso ainda Até agora eu tava fazendo vários Tinkillers, pra quem não sabe Tinkiller é 4 mortos pra mais E quanto mais você vai matando mais ele vai dando Tinkiller, Tinkiller E bom, é isso aí galera, espero que vocês gostem Deixa eu dar o play aqui pra vocês então, valeu galera Então no final do vídeo, não esqueçam de dar um gostei E se não é inscrito no meu canal, adiciona os... se inscreve aí Opa galera, esqueci de falar que as músicas que estão de fundo aí São todas aí do canal do NC Music, que é a do Noise Eu vou deixar aí o canal dele aí na descrição Pra quem se interessar então Valeu galera, FX vazando e curtam aí o gameplay Valeu, fui! Play no gameplay! Esta letra retrata o que na minha vida se passou e passa Muitos vêm o que está no topo, esta é a última gota no fundo da garrafa Pra quem pensa que o puto safa vive à grande em casa e tem tudo paco Vou abrir a mochila pra verem um pouco da história que nas costas cume e craque No hospital onde nasci foi também onde fui deixado, mas não esqueci Minha mãe não tinha condições, meu pai não tinha abandonado apenas não sabia que eu tinha nascido Pois tudo resolvido só havia de tratar, tudo vai, iria fazer Pois passava dia e noite a trabalhar, minha tia oferece pra ajudar na minha educação Dando carinho, casa, comida, abrindo o seu coração Era apenas temporário e assim foi, não sei ao certo quanto tempo mas... O meu pai vem buscar já depois de arranjar outra mulher que é daí que vem A Fabiana, minha irmã preciosa que eu tenho Venho aos cinco anos a descobrir por mim Pois ninguém me contou que a minha projetora falecera Na altura não compreendera muito bem Mas está-se bem, pois para mim, o que é a minha verdadeira mãe A verdadeira mãe Uma parte de mim só sabe quem está comigo Essa parte, parte de mim, para o amor e amigos Uma parte, tudo vivo, tudo vivo Esta parte, tudo vivo, que estou a fornecer contigo Uma parte de mim só sabe quem está comigo Essa parte, parte de mim, para a família e amigos Uma parte, tudo vivo, tudo vivo Esta parte, tudo vivo, que estou a fornecer contigo Minha infância é recheada de presentes, bons momentos, nada me faltou Invernos quentes, boas roupas, foi para isso que o meu pai trabalhou Mas o dinheiro é ingrato, quando tens, tens amigos Quando não tens, aí vês valorizados Perdão, meu pai na solidão, relação acabou Família se parou, mãe e filha para um lado Vai emigrar, é difícil quando vem, protesta fora É complicado me cantar com tudo a toda hora Se homem pensava eu, pensar isso é aguentar Não jurava em vão, chorava, não tinha de chorar